Olá torcedor, NBA Classificação 2022, atualização em 4 de dezembro, Conferência Oeste, tivemos várias alterações, fique atento o vídeo mais completo com os jogos que serão realizados hoje também, e começando pelo primeiro colocado, onde temos o time do Phoenix Suns com 15 vitórias, já seguido pelos Nuggets, e Pelicans com 14 vitórias esperando qualquer tropeço para tentar passar à frente, sendo Nuggets em segundo lugar na classificação, e Pelicans em terceiro na classificação, aproveite e inscreva-se agora no canal e tenha diariamente as melhores informações da classificação da NBA, e claro ative o sino para receber rapidamente os vídeos, o time Memphis Grizzlies estão se mantendo na quarta posição mais pressionados pelo Sacramento Kings, que estão na quinta posição. E agora já começa a dança das cadeiras com o Golden State Warriors na sexta posição da tabela, e o Los Angeles Clippers que estão na sétima posição com as mesmas 11 vitórias cada, então podemos ter aqui boa rotação na tabela. Coloque agora nos comentários para qual time da NBA você torce e qual a sua expectativa para a temporada 2023. Oitava posição vem com Utah Jazz com 14 vitórias e 12 derrotas até o momento, já o time de Portland Trailblazer na nona posição com 12 vitórias e 11 derrotas procura se fixar acima acima dos 10 mais da tabela, mas pressionado pelo time Dallas Mavericks com 11 vitórias e 11 derrotas, está nos 50% de aproveitamento. Clique no like agora e venha com o canal na busca de sua meta dos mil likes para o canal. Agora os cinco últimos estão começando uma forte movimentação na tabela, sendo Minnesota Timberwolves na 11ª posição com 11 vitórias e 12 derrotas perdendo posições nas últimas rodadas. Agora Oklahoma City Thunder 10 vitórias e 13 derrotas pressionado pelo Los Angeles Lakers de LeBron James, com 9 vitórias buscando engrenar positivamente na competição, e os Lanternas fazendo seu revisamento até o momento. O time de Houston Rockets na 14ª posição e São Antônio Spurs na 15ª posição, ambos com 6 vitórias e 17 derrotas. Temos para hoje grandes jogos, começando por Pelicans contra os Nuggets, Spurs contra os Suns, Wizards contra os Lakers, Pistons contra os Grizzlies, Kings contra os Bulls, Knicks contra Cavaliers, Nets contra os Celtics, Trailblazers contra os Passers. Fique atento que amanhã as atualizações prometem, e espero ver você logo mais no canal novamente, e vou passar todas as informações e comentários sobre os jogos, até mais!